Transcrição e Legendas www.intervoices.com Boa! Boa seara, dragilom! Boa seara, urubi! Boa seara, barbecu! Da, Florian! Boa seara, barbecu! Boa seara, barbecu! Boa seara! Boa seara, barbecu! É mais forte que o moço é batrân e não hude. Bravo! Bravo! Você está com vocês e prepara o poeziu, e vamos para vocês. Vamos para vocês. Vamos para vocês. Boa noite! Boa noite! O que maravilhoso? Vim para os contos物? A CIDADE NO BRASIL